Deixa eu colocar aqui Terminou, Davi? Tchau, tchau Terminou? Tá ficando bonito o seu lago, hein? Você quer pintar a pedra? Deixa o tempo dele Pinta o lago pra Titina Onde que o sapo vai pular Depois você pinta aí de outra cor, Davi Vamos pintar o lago Depois você pinta aí de outra cor Azul Pintar tudo de azul? Não tem problema, não Tô comemorando o terceiro ano da marca Que eu tô aqui pra te dar uma dica de como apimentar a batalha Deu quanto a hora de... Tá bom, a regra de... Oh, que coisa... Então senta aqui pra mostrar a parte de ti Termina de... Pera aí Pera aí A tia vai pôr a outra música Terminou? Tá ficando lindo o seu lago Hoje a gente vai fazer todas as tarefinhas juntas Viu, Davi? Tá Tudo bem? Mãe, que mãe é rápido É, mas ela sai fora Não pode sair fora, Davi Tem que olhar pra não sair fora Deixa eu ligar o som aqui Isso, Davi Isso, Davi Ficou lindo, terminou? O saco não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O saco não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Mas que chulé E essa música do saco tá muito fácil, não tá? Vamos tentar cantar usando só uma vocal? Então vamos começar pelo A Pinta mais embaixo, Davi E aí dentro do lago aí, ó A parte de dentro Tá ficando lindo o seu desenho Sua pintura Mas aqui eu vou pintar Deixa eu te ver Já que tá Deixa eu mostrar Porque senão não dá tempo de cruzar as outras Nossa, ficou lindo Lindo o seu lago Vamos lá pra página 75 Pra titia Quando nós voltamos aqui Vamos lá pra página 75 Pega o lápis azul pra titia Pega o lápis azul Tá vendo que o sapo pulou De uma pedra pra outra? Você vai passar em cima dos pontinhos aí, ó Aqui, ó O livro da tia, ó Você vai pôr aqui em cima, ó Do pontinho E vai, ó Ligar até onde a gente pulou Lá na outra pedra De uma pedra pra outra Em cima dos pontinhos Em cima dos pontinhos Em cima, bem forte Isso, Davi Agora a parte de cima Que pulão que ele deu, hein, Davi? Não, Davi Não, não, não pode descer, não Tem que seguir o pontilhado O gatinho ensinou Isso Isso aí Parabéns Agora vamos pegar o livro De natureza e sociedade Deixa eu pegar aqui Lá na página 66, Patitia Página 66 Agora, Davi Olha aqui, Patitia A gente vai falar sobre a higiene do nosso corpo O que é a higiene? Quando a gente vai tomar banho A gente faz higiene, não faz? O que é que a gente faz? A gente lava o corpinho Não lava? Lava as mãozinhas Ensaboa o corpo, não é? Pra ficar limpinho, não é? Presta atenção, Linha Olha aqui pra Titi, ó Você escova os dentes? Sim Só quando acorda? É só quando acorda Ou quando você vai dormir também? Depois das refeições? O que parece? A Titi tá perguntando Davi, olha aqui pra Tia, ó Presta atenção aqui na Tia Quando a gente escova os dentes Toma banho Corta as unhas Deixa eu ver só a unha Tá cortada? Tá cortada, né? Aí, ó Tá de parabéns Quando a gente faz exercício físico Quando a gente cuida Do nosso roupa Do nosso alimento Do nosso ambiente Tudo isso faz Olha aqui pra Titi Isso faz parte da higiene corporal Tá bom? Aí no livro seu, ó Lá na página 66 A Titi vai mostrar aqui No livro da Tia Cati, ó Aqui, ó Nessa página aqui, ó Tá na sua página 66 Tá vendo que tem uma menininha Lavando as mãos Olha, põe um dedinho na onde Que a menininha tá lavando as mãos A menininha que tá cortando a unha A menininha que tá escovando os dentes Qual que tá escovando os dentes? Isso A menina que tá tomando banho E a menina que tá comendo Isso Ela tá fazendo sua higiene Corporal Então, aqui tá pedindo pra gente pintar a cena Só que a Titi vai deixar essa tarefa por último Vamos pra debaixo A outra Na página 67 Isso Olha aqui Tem um menininho tomando banho Não tem? É o Davi que tá tomando banho? É Ele tá fazendo Ele tá tomando banho Então vamos fazer Vamos passar em cima dos pontinhos Lá do chuveiro Pega o lápis Pega o lápis O lápis de escrever E passa em cima dos pontinhos do chuveiro Lá em cima Não tem os pontinhos? Vamos desenhar o chuveiro Isso, Davi Vai, continua Isso Desce agora um pouquinho A parte de baixo agora Isso Isso Isso, Davi Parabéns Agora Onde que tá o sabonete Que ele usa pra tomar banho? Pega um lápis de cor Qual cor que você quer pintar o sabonete? Vou falar de olho fechado É, de olho fechado Você vai escolher um? Qual cor que você quer pintar o sabonete? Mostra pra tia Mostra pra tia Que cor é essa, Davi? Que cor é essa? Que cor é essa, Davi? Marrom Isso, marrom Repete com a tia Marrom Isso Pinta o sabonete bem bonito O sabonete ele usa pra fazer o que, Davi? Tomar banho Isso, pra limpar o corpo, não é? Quando o corpo tá sujo Pega outra cor pra gente pintar Depois de você pintar o sabonete Pega outra cor de lápis E vamos pintar a toalha Pega outra cor pra pintar a toalha Que cor que você quer pintar? Que cor é essa, Davi? Oh, eu vou escolher Que cor é essa? Que cor que você vai escolher? Que cor é essa? É o É o Que cor que você vai escolher? É o É o cor de rosa É o cor de rosa, exatamente Pinta a toalha pra tia Pra que a gente usa a toalha, Davi? Pra enxugar Pra enxugar A água que fica no nosso corpo, né? O excesso, não é? Ó, é vai e vem Isso, vai e vem Cuidar pra não sair fora Davi, não faz bem Eu quero ver bem bonito Essa toalha Não, outro lado, Davi Isso, a toalha Ele usa pra enxugar o corpinho Depois que tá limpinho, não é? Isso, Davi Isso, Davi Terminou? Tá com a mão, Davi É só com essa, não Davi não faz feio Pinta aqui Esse cantinho aqui, ó Tem um pedaço da toalha sem pintar Tem que pintar a toalha toda bonita Se não, Davi Não tem como enxugar Tá faltando uma coisinha aí Não tá? Pra ele tomar banho Tem que sair água no chuveiro Não tem? Tem Então termina de pintar Pra gente fazer a água lá do chuveiro Pra ele tomar banho Não, mas o meu braço tá doendo Depois a gente vai fazer um exercício Pro braço parar de doer Tá bom, Davi? Só falta esse pedacinho Só um pedacinho Vamos ver Mamãe Deixa eu te falar um negócio Tem como você pegar algum travesseiro Alguma coisa Pra pôr ele um pouquinho mais alto Ele deve tá doendo o braço De ele ficar em cima Pra cima o braço Já tem três travesseiros Aí Ele fica descendo O que ele quer Não, porque aí é isso Aí fica melhor, Davi Pra você fazer Olha pra você ver Olha pra você ver Assim não dói Agora vamos fazer a água do chuveiro Vamos? Cadê o lápis? Olha aqui, ó A água do chuveiro da tia, ó Tá vendo? Os pinguinhos de água caindo em cima dele Você pode fazer os tracinhos Pra tia, assim, ó Um pinguinho de chuva De chuva, não De água, né Que sai do chuveiro São... São... Isso Mais embaixo A água tá caindo Lá pra cabecinha dele Vai fazendo o que, Davi? Mais os tracinhos Mais embaixo, Davi Pra tia ver É o tracinho aqui, ó Até chegar lá na cabecinha dele É um monte de pinguinho Pra até chegar na cabecinha dele lá Pra molhar a cabeça dele Senão ele não banha Não tem pinguinho Você tá fazendo tudo muito água? Pode descer mais Até lá na cabeça dele Desce, Davi Não, desce pra cá Não, pra cabeça Cadê a cabeça dele? Faz no meio, ó Fica No meio É aí Faz aqui no meio Agora faz A água dele Deixa eu ver Tá com defeito? Sem problema, não Vamos É a cabecinha do menino Isso Outro lado Lá Pra Titi Aqui, ó Isso O menino Tá tomando banho, Davi Tá ficando linda Da sua tarefa Isso Parabéns Agora fala pra mamãe Deixar na página 66 Que a gente vai voltar Nessa página Pra gente fazer por último Vai ser a última tarefa Que a gente vai fazer Tá bom? Vai Pega o livro Agora de linguagem Na página 84 Pra Titi Davi Davi, olha aqui pra Tia Olha aqui O que é isso aqui, Davi? O que é isso aqui? Hein? É uma Ilha Repete com a Tia Ilha É uma ilha 84 Lembra da Tia Da vogal Que a Tia ensinou Letrinha A Faz assim, ó Catia Letra A Letra E Que jeito é a letrinha E? Isso Letrinha I Aqui, ó O I Hoje a gente vai aprender o Ó O I Pra cima Isso Vai pra cima um pouquinho, Davi Isso Letrinha I Olha aqui pra Tia, ó As letrinhas I I Tá vendo? Letrinha I Minúscula Olha aqui pra Titi, ó Essa aqui é a letra Bastão Maiúscula Letra bastão Minúscula Letra cursiva Maiúscula Olha aqui pra Tia Senão não tem como a gente fazer a tarefa Letra cursiva Minúscula Letrinha I Repete com a Tia aqui, ó Davi Letrinha I Que letrinha é essa? Passa o dedinho em cima da letrinha I Roxo Letrinha I Passa o dedinho em cima Pra Tia fazer o movimento Isso, Davi Parabéns E de igreja, não é? Cadê a igreja? Mostra a igreja pra Tia Mostra a igreja, Davi Aqui, ó Você já foi numa igreja? Já, já fui Mas eu vou muito longe Olha aqui Aqui tem coronavírus Na rua e na casa Exatamente A Tia trouxe algumas imagens aqui Que começam com a letrinha I Olha aqui, ó Igreja Iglu Injeção Você gosta de injeção? Não Mas a gente tem que tomar Pra ficar bem, não é? Olha aqui, ó Ima Isso aqui é o inverno Ó, bonequinho Ele é feito de quê, Davi? Não De neve Não, de tijolos Não Ele é feito de neve De gelo É, não A gente tem gelo Que constrói o bonequinho de neve O que é isso aqui? O que é isso aqui, Davi? É um índio Apareceu a mensagem aqui Acho que vai sair Aí, eu acho que eu Vamos continuar Eu fechei aqui Acho que dá pra continuar ainda É porque a visão A gente já deu Duas horas e quarenta e cinco Mas eu vou continuar Duas e quinze, né? Tá me ouvindo? Tô Aqui, ó É a iguana Viu? Viu o bichinho? Olha aí, pra você ver A iguana O índio Tudo começa com a letrinha E Olha aí, ó Índio Inverno Tudo começa com a letrinha I Aqui, ó I É de papai Dani Oi? E é de papai Dani A vovó dele chama Ivani Ah, começa com a vogal I Isso aí, parabéns Ivani Com a vogal I, não é? E no seu nome Tem a letrinha I, Davi? Davi Tem I? Tem ou não? Olha, eu sei Tem ou não tem? Pede a mamãe pra escrever Davi Em letra bastão Pra ela Pra você ver se tem a letrinha I Ou não Tem? Sim Tem a letra Tem a letra Aí, ó Tem no último A última letra, não é? A letrinha I Davi Viu que legal? Faz o I aí, Patia É um pauzinho só Isso E um pinguinho Faz um pinguinho lá em cima Isso, Davi A letrinha? Não, é assim não Isso aí é outro É um quadrado A letrinha I Olha, lá na página 85 Olha lá, Patitia Na página 85 Ligue Essa é a Iara As palavras que começam com a vogal I Olha do outro lado, lá, Patia Qual é a... Qual que começa com a letrinha I? Liga lá na menina Igual, né? Começa com I? Começa? Olha se tem um I aí no começo Tem? Então liga lá na menina A letrinha aqui Aqui, ó Do comecinho É, do comecinho até lá na menina Agora embaixo tá I Igreja Começa com a letrinha I Olha aqui, ó Igreja Começa com a letrinha I, Davi Tem I Então ponha a... Ponha o lápis lá na pontinha E liga até na menina Não faz graça A tia que é bem bonito Amigo Começa com a letra I? Não, né? Não, começa com a letrinha A Olha lá Amigo Não, então não pode ligar Não pode ligar Embaixo Escola Começa com a letrinha I? Também não, né? Começa com a letrinha I Que letrinha é essa? Papagaio Esse que não tem É Esse aí não apaga não, meu amor Então fala letrinha E de escola Então não começa Embaixo Índio Índio Começa com a letrinha I? Não, não Olha aqui Olha lá no começo Olha lá no começo Começa com a letrinha I? Tem a letrinha I Então liga lá na menina Pra titia Agora o outro é anel Então esse a gente não vai Porque começa com a letrinha Que letrinha é essa? Que letrinha é essa, Davi? Fala, Patia Deixa eu ver se você já sabe a letrinha Davi, que letrinha é essa aí? Eu sei É a letrinha A A de anel Agora vai Agora eu pego o livro lá De Natureza e Sociedade Olha a página 66 Que a gente deixou por último Agora a tia quer que você pinta bem bonito Bem bonita A menina Todos os desenhos Pra titia Tem que ficar todos os desenhos E a titia vai deixar você fazendo Davi Olha aqui pra titia Vou deixar você fazendo com a mamãe Que vai sair aqui O desenho E amanhã a titia quer ver Essa tarefa pronta Tá bom, Davi? Tá Tá bem bonita Tá bom? Você vai pintar com ela Não vou pintar É você Não, é você que pinta A titia briga com a mamãe não Não pode Olha aqui A mamãe já sabe pintar Você tá aprendendo Tá bom? Eu vou pintar E eu quero bem bonito Vou ver se você vai ganhar uma estrela Você vai ganhar uma estrela? Vai não Tô fazendo peixe Não vai fazer bonito? Não vai, Davi? Você vai fazer bonito? Tô Davi, a titia tá indo Amanhã a titia vai ver Essa tarefinha prontinha Tá bom? Tudo bem? Olha aqui pra tia Olha aqui pra tia Tchau Beijo Beijo Beijão A tia te espera amanhã aqui Tá bom? Tá Beijo Tô morrendo de saudade sua Fala eu também Eu também Beijo Tchau, Davi Ponto Fala tchau 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 Tchau